Cada um tem a sua playlist pra malhar, né? Eu, no caso, falei hoje ao som de Michel Teló na sinfona. Acho que ele tá ensalhando. Muito, 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 muito. Tava falando aqui, cada um tem a sua playlist pra malhar, né? Olha a minha playlist, qual é? Tô ensaiando hoje, não tem surpresa. Amor, por que você não falou pra lavar a mãe? Por que vocês queriam fazer o quê? Eu não conheço. Ah, e a gente combinou que ia fingir que não sabia o que era, né? Vem cá. Fala só o que vocês... Agora, vamos fazer de verdade. O que vocês pediram pra mamãe pra fazer? Cookies. Então tá, agora a gente vai fingir que a gente não sabe o que é cookies. Vamos fazer pela primeira vez, não é isso? Que a gente já combinado? Você tá consertando? Amor. Mamãe. Hum. O que? A gente vai fazer uma receitinha. Qual receitinha nós vamos fazer? Qual é o nome? Ai, não sei. É um doce novo, né? O que você pediu pra fazer? O que significa receita cookies? O que significa receita? A gente tá descobrindo qual é o sabor das... Eu inventei o nome de cookies. Isso. Será que o formato é redondo? Será? Pode ser, né? É aquilo que eu falei, tá vendo? Como as crianças agora fazem os cookies. Então temos cookies assim. E temos cookies assim, ó. É aquele tipo, pá. Botou um na boca. Tipo uma pipoquinha, tá vendo? Aí temos esses aqui que a mamãe fez junto. Esse aqui foi Teodoro. Então agora temos, assim, uma quantidade infinitamente maior. Rende mais, tá vendo? Mas temos porções indivíduas. Estamos fazendo uma rotina toda diferente. Pra poder assistir o papai. No domingão. Com o Hulk. Então estamos jantando mais tarde. Pra tentar segurar um pouquinho mais. Jogamos um come-up. E estamos esperando o maridão. Vocês vão ficar ligadinhos aí, né, gente? Ó, sete e meia já. Não sei que hora vai ser. Umas oito? Talvez agora. Se eu souber antes, eu aviso vocês, tá bom? Vamos aqui. Vamos esperar pra ver o papai, menina? Vamos. Oba! Teodoro, vamos esperar, né, filho? Pra ver o papai? Uhum. Deixa eu ver. Olha o que eu vou pegar, mãe. Deixa eu ver. Que legal, cara. Essa lanterna é muito massa. Olha o que eu sei que eu tô agora, hein? Um firme e forte aqui. Segurando pra poder ver o papai. Daqui a pouquinho, depois do comercial, hein? Oba! Vai dar tempo de ver o maridão. Deu certo. A magística deu certo. Funcionou. Tá animado, tá animado. E essa dancinha aí, gatona? E essa dancinha, gatona? E essa dancinha, gatona? E aí, gatona? E essa dancinha, gatona? E essa dancinha, gatona? Agora o maridão avisou. Já subiu pra entrada. Agora é a hora. É hora de quê? De que que é a hora, minha linda? O papai vai aparecer. É? Tá ansiosa, pelo visto, né? Eu quero até chegar mais perto. Onde você vai? Chegar mais perto. Vem aqui, tá muito perto a TV. Vem pra cá, meu anjinho. Então, por favor, você vai apertar aí. Você falou? Eu tava velha. O que que você falou? É que ele, o moço, falou que pra ele não tava legal, não. Acho que carro aí, não. Mas o que que tá? A Kombi tá o que que você falou? Velha. Tá velha, né? É justamente isso. É o lá tá velha. É isso mesmo. Você tá certinho. Ela tem que ir pra um lixo grande, né? Pra consertar, né? É isso que o seu no-ruc vai fazer. Tá? Ele vai consertar a Kombi. Combinado? Eu vou consertar. Ô Luciano Huck, tem que consertar esse carro aqui. Porque, olha a cor. Tá ficando toda, toda, sabe? Nem tá pintado. O que que quer que ele faça no seu carro? Tá todo preto. Tem que pintar de verde, escuro. Pelo amor de Deus. Tá ficando velho. Você vai mandar pro Lata Velha o seu carrinho? Uhum. Então, beleza. Vou pedir pro papai. Ah! Quem que é? O papai. O papai. O papai, o papai. Você lembra que a gente não falou que ia cantar? Você lembra, meu amor? Era disco que ele tava falando. Era disco que ele tava falando, viu? O papai. O papai. O papai. O papai. O papai. O papai. Meu Deus, ai, quem ficou toda boba. Quem ficou? Quem ficou? Quem ficou? Eu tô muito boba. O final do pastel é mais linda. Ninguém. Foi a mais linda. Mas eu... Você tá vendo que você vai filmar quatro telas e não consegui mostrar. Mas já valeu. Foi muito bonitinho eles cantando juntos. Sim. Eu sei o quanto é especial pro meu marido. O quanto é importante. Foi muito fofo mesmo. Mesmo. Bora. Vou correr pra colocar eles pra dormir. Depois eu vou voltar. Gente, agora uma coisa muito importante que eu queria falar. Essa semana tá puxada pra mim. Tá puxada. Tive meus pastel? Tive meus pastel. Fizemos cookies. Fizemos cookies. E hoje? E hoje? Eu não sei dizer. Não sei o que dizer, não. Esse aqui é o fundi de queijo. Que depois eu vou mostrar. Olha só. E hoje ficou perfeito. Ficou perfeito. Tô. De puxa. Olha. E daí... Aqui vai vir o vinho pra fazer o fundi de carne e camarão. Mas aqui, a minha vontade é me jogar aqui dentro, ó. Entendeu? Eu queria, sei lá, só me jogar aqui dentro. Assim. Tipo, como se fosse uma banheira. Eu daria um... Assim. Entendeu? Facilmente. E aí, gente. O que que acontece? No fundi de queijo, eu faço com pão de forma fatiadinho, assim. Tipo, eu faço três fileirinhas, assim. Sabe? Corto duas vezes, fica três fileirinhas. Depois corto mais duas vezes, fica três fileirinhas, assim. Aí, eu coloco o pão pra... Aqui no forno, pra ele ficar crocantinho. Pra ficar tipo uma torradinha, sabe? E faço com couve-flor, brócolis, cenoura e aspargos. Pra passar no queijo também. E aí, o outro, eu faço um molhinho especial. Um molhinho da casa. Quando eu faço o carne, o frango, o camarão, enfim. Daí, eu faço um molhinho da casa, uma misturinha. Que aí, você faz ali no vinho. Depois, passa na sua própria misturinha. Entendeu? Que delícia, né? Ele já chegou. Ele já gravou, o Domingão gravou. Eu já tava lá no Domingão. E já chegou. Fez o ao vivo e agora... Porque a receita do fundi de vinho, inclusive, é dele. É ele que faz. Ah, eu nunca fiz. Não vem de modéstia, não. Porque eu nunca fiz. Não vem de modéstia, não vem de modéstia. Obrigado.